É rapaz, esqueci, cansei de saber de ir atrás de Onir, de ficar correndo atrás de espada, ficar mexendo com a respiração Meu negócio agora é pescar uns bacuri aí, pescar uns peixe, fazer um dinheiro, porque agora eu só vou viver da pesca Bom gente, brincadeiras à parte, estou aqui hoje pescando né, porque não sei se isso é ao certo Mas eu descobri que essa é a melhor maneira, pelo menos para mim aqui, para eu poder farmar um moneizinho Inclusive eu farmei muito peixe, demorei muito para comprar essa vara de pesca, mas comprei Vocês podem ver aqui que eu tenho 11 do Owlfish né, eu tenho 36 do Owlfish e 19 deste aqui Foi o que eu peguei né, então assim, espero que entendam né E bom, basicamente, se você quiser entrar no servidor, tá, o código do meu servidor é esse aqui Não sei como é que faz para entrar, mas esse aqui, é esse aqui ó, vou digitar aqui ó F, V, F, V, Ixi, isso aqui é um i ou um l? Não sei Bom, de qualquer maneira é isso aí, S, C, K, O, eu vou deixar ele aí na descrição, me lembrem Mas eu já estou voltando, olha, tem uma planta aqui, de vez em quando aparecem essas flores Mas eu não sei muito para que que serve, deixa eu já pegar ela aqui E o negócio é o seguinte, eu estou voltando aqui direto para essa ilha, porque é ali onde eu posso vender os peixes né Foi a única maneira que eu descobri, para poder ganhar o dinheiro, para poder comprar alguma coisa Então, acabei pegando os peixes, eu acho que é a melhor forma mano Eu tive que juntar 2.500 para comprar varinha, para depois né, fazer mais um monte de coisa Enfim, vendendo tudo, eu consigo 9.960, você acha que eu não vou vender? Tome Faça bom proveito aí com os meus peixes Agora eu finalmente posso vazar, e olha, eu estou com 11.617 W, né, não sei se é o WAN o nome dessa moeda Enfim, agora eu tenho algumas ideias do que eu posso fazer com esse dinheiro, tá A ideia é voltar aqui na vila inicial, porque aqui tem a opção da gente comprar uma outra Nishirin Uma espada que eu acredito que talvez seja melhor, que seria a Katana Dourada Então, eu já vou aproveitar para comprar ela ali, e tá, tá comprada, e o nosso dinheiro já desceu ali E agora a gente tem a Katana Dourada, que... vida do item, dano adicional... pera, tem alguma coisa que eu posso fazer ali, para tipo, ajudar alguma coisa? Saúde, essa daqui também tem saúde, dano adicional, ok, né, vou equipar ela também Agora a gente tem essa, que é um pouquinho diferente Bom, de qualquer maneira, era isso que eu queria pelo menos comprar aqui na primeira cidade Bom, agora o que eu quero fazer é basicamente usar o... não, não é com você não Pô, por que eu falei com você, não é você não? É com o cavalo Agora eu quero ir lá para a mansão das borboletas E aqui eu posso comprar duas coisas Primeiro a gente tem o manto aqui, né, que a gente pode comprar os dois por 2.500 Pilar do vento, pilar da pedra, pilar do vento, pilar da pedra Eu vou comprar o pilar da pedra, porque eu acho que é mais legal Comprei, alright, comprado Posso vir aqui, e eu acho que eu posso equipá-lo Egualipity status, o que seria isso? Hum, ah... Tá, não sei o que significa Bom, mas de qualquer maneira eu comprei E agora faz parte minha, né Ah, tá De qualquer maneira, não sei o que está acontecendo Mas agora o que eu quero fazer é vir aqui com a Shinobu Porque já faz um tempo que eu queria fazer essa missão Só que para poder fazer essa missão, ela estava me cobrando 5 contos O porquê desses 5 contos, eu já não sei Tá, eu gastei os 5 contos Ah, tá, ela já me passou a missão Treinamento de alvo, abandonar Ah, aparentemente a gente tem que vir aqui nessa direção E bom, a minha espada... Pera... Ué, certifique-se Ah, eu tenho que ficar clicando aqui, é isso? Essa aqui é o treinamento de alvo? É só isso que eu tenho que fazer? Eu sei que tem algumas coisas de treinamento aqui Agora, o porquê que tem essas coisas de treinamento... Ah, já alguma coisa que eu não sei Oh, learning... Tá, isso porque está em português, tá? Treinamento dos pulmões Ah, esses treinamentos Eu já tinha feito eles Tentar... Já fiz, na verdade, antes, né? A gente só, tipo, não foi mais a fundo Aqui... Esse aqui é difícil Esse aqui é bem mais difícil que pegar o peixe Tipo, se você erra Te complica muito E você tem que fazer bem em seguidão Porque senão a barrinha ali diminui bastante, ó Tipo, você não pode... Ó, que nem eu errei agora Errar é pior ainda Mas, pô, tá passando aqui Você tem que apertar Você tem que ser rápido Ligeiro Ligeirinho, ligeirinho Eu acho que eu não vou perder, não Vou honrar Então tem aquele lá no cantinho Pegou aqui Pega voltando Tá, eu acho que a gente vai conseguir Só falta um pouquinho Vamos lá Foi, beleza Pegamos aquele ali E pronto Fizemos o outro treinamento For next step Tá Aquele lá do tiro ao alvo Eu não sabia É... Como foi demonstrado Link in power Master... Tá Ali vai masterizar alguma coisa Porque esse daqui é o outro treinamento, né Que é o treinamento dos copos Não, pera Nossa Eu tenho que voltar lá? Meu Deus Shinobu Você tá de sacanagem Pelo menos Pera, tem uma planta ali Eu vou pelo menos pegar aquela planta Eu quero saber se eu posso pelo menos pegar o cavalo, né Pra chegar lá Eu só vou pegar essa planta aqui primeiro Que ela tá brilhando a quilômetros de distância Eu não sei se ela é a mesma Acho que ela é a mesma, né Ela é a mesma Tá, pegamos mais uma Deixa eu ver se pelo menos eu posso voltar no cavalo Porque voltar correndo é sacanagem Vila Perfeito Deixa eu ver Se é por aqui mesmo Acho que é melhor ir andando Não vai ter jeito Tá, eu acho que alguma coisa Perante isso Puxar pedregulho Pera Eu tenho que puxar isso aqui mesmo? Onde eu tenho que levar? É sério que eu tenho? Meu Deus do céu Eu tenho que levar a pedra comigo, mano? O que que tá acontecendo? Tá Se eu pulo e ela vem atrás Ah, é só levar ali Não tem muito segredo Tá, perfeito Só entregar aqui E beleza Concluímos E agora eu tenho que voltar Agora vamos ver qual vai ser a próxima missão dela, né Qual que vai ser a próxima ideia Training Pera Xícara Ah, tá É, pelo menos é isso aqui, né A gente não tem que ir lá pra mil e não sei quantos blocos Esse daqui foi um que eu fiz Mas, tipo assim Eu não consigo fazer ele muito rápido Enquanto eu tô falando Até porque eu preciso de concentração Ai, meu Deus Ai, meu Deus O, D, B, H, N N Ai, eu Ô, meu Deus Apertei o menu Eu vou fazer isso aqui Tá, consegui Ela pediu pra eu voltar a falar ali com ela Bom, provavelmente isso tudo que ela tá me ensinando Deve significar alguma coisa E agora eu preciso derrotar o Chiron Que, pelo que eu me lembre É um boss muito forte que fica ali em cima Bom, de qualquer maneira Eu sei que eu vou precisar de mais money Pera, isso aqui eu tô equipado, né Tô equipado Então, tipo, pelo menos Mais vida E o papai aí é pra tá tankando Então a gente tem que derrotar Você Ok Isso aqui não Meu Deus do céu Isso aqui não vai ser uma tarefa fácil Tá Como que eu vou derrotar ele? Sendo que, mano Nossa senhora Ai Ah, já Já foi Mano, ele arrancou meu Meu cucuroto, véi Nossa Eu definitivamente Não sei Como derrotar Aquele carinha Provavelmente eu tô muito fraco Tipo, muito fraco mesmo Eu realmente não sei Se é eu que tô muito fraco Se é aquele cara Que é muito difícil Se eu tô seguindo o caminho certo Eu não sei Muitos de vocês falaram Pra que eu simplesmente Conseguisse trocar ali Algumas coisas, né No meu personagem E eu vou tentar fazer isso, né É Deixa eu selecionar ele aqui agora E vamos tentar girar a raça, né Eu Quero tentar pegar uma Uma raça Já que a gente tem aqui É Vamos tentar pegar uma Que seja, tipo Mítica Ou alguma coisa assim Que foi o que falaram Pra eu tentar pegar Suzuki comum A gente tem 161 giros Então eu vou ficar girando Aqui até aparecer alguma Que dizem que daí Pode acontecer algo De interessante, né É Eu não sei o que que é Rzão significa Mas, né Poderia ter uma explicação ali, né Tipo O que que é bom O que não é Pra gente poder ter uma noção É Não sei se vai aparecer Mítico Saito Benefícios do clã Aparece ali os benefícios, né Era pra aparecer Não apareceu Mori comum 20 de estamina Eu quero Tacada Sem regalias Ou ainda Wipe Ok Tá Vou ficar girando aqui E ver se aparece algo É Infelizmente Eu não consigo derrotar Não sei como é que a gente faz isso Só simplesmente Apanho É Não sei se ele é pro meu level Mas Eu não dou dano Meus ataques são bem fracos, né Tipo Uma das coisas que eu até queria Era, tipo Conseguir alguma habilidade Mas, né A gente basicamente Só Só se lasca aqui, cara Ele me dá 50 de dano É Um combinho E blau Ó É isso E infelizmente Eu não consigo derrotar ele sozinho Talvez com mais gente Não sei se Né Dizer que Eu até tentei algumas vezes Tentei bugar ele Levando ele lá pra baixo Cheguei a deixar ele com Mil de vida Foi o máximo que eu deixei Tipo Mas Tentando tomar cuidado E tals Mas assim, mano Eu Particularmente Cheguei numa parte aqui Que eu não sei como Como a gente faz É Assim É meio confuso em algumas partes Pra mim Praticamente porque eu não Eu não entendo muito bem do inglês Mas assim É Mesmo que eu bloqueie Eu não consigo Tancar os ataques dele E se eu morro É Ele recupera a vida Não dá tempo de eu chegar aqui em cima É Ele tava com mil duzentos e pouco Ó Eu vou tentar correr ali pra cima Mas Eu já garanto que eu não vou conseguir Então Aí lasco Lasco o coração Cachorro Lasco o coração Au Pera aí, ó Ele já tá recuperando, ó Tá Ele me acertou Aí Beleza Consegui dar uma segurada Na vida dele Mas se eu não Se eu não hito ele Se eu chego aqui E erro Hit Ele continua recuperando, mano Ele continua recuperando E me descendo Sarrafo ainda, tá Então, tipo assim É bem complicado Derrotar isso daqui Eu não sei se eu tenho que Passar por essa dificuldade Ai Se tem alguma coisa Com robux Que a gente compra E deixa a gente Passar mais fácil Mas, cara Essas espadas Que eu tô usando Elas Ela Ela é bem fraca Bem, bem fraca Eu não gosto muito De ficar gastando Assim Nos jogos, né Então, assim Talvez Tem alguma coisa Que eu deixei passar Alguma ordem O qual eu não fui Tipo, talvez Sei lá Tô pensando De alguma outra maneira Se bem que dessa vez Eu tô conseguindo Me sair melhor, né Ó Eu já consegui Passar meio que O meu recorde Tá Eu vou tentar Puxar ele pra cá Vou tentar fazer isso Vou tentar puxar pra cá Porque aqui fica mais perto Da hora de eu subir Ó lá Aqui Aqui eu fui de F E ele ainda voltou Lá pro canto Ai Ai, meu Deus Ai, meu Deus Vamos 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 Só espero que não tenha voltado Muita vida dele Vamos lá Nossa, voltou bastante, cara Tá Eu acho que esse tanto aqui A gente consegue Se virar Bom Eu vou tentar mais algumas vezes Vamos ver se tem um momento Que eu realmente vou desistir De tudo, né Tudo e todos Porque Ele pode ser difícil Mas acho que talvez Não existe em esse aqui Porque eu insisti, tá Mas agora eu tô tipo Eu tô mais aprendido A lidar com ele Tá ligado É Toma Ó Já 750 e metade Ok Nossa, aqui é pior de atacar ele Na escada eu não consigo acertar Bom Vamos ver se a gente chega lá Meu Deus Apareceu um cara aqui Que ele dá dano, hein, mano Ó Ele tá Tá, poxa Ó Ah Caramba, ó Nossa, ele tem a garrona Uh Derrotei Pera Ele tá me matando agora Sai 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 Socorro Socorro Ele tá me atacando Sai Eu tô andando Pugir Ai, ai, mano Bom Pelo menos eu consegui Aqui, né Apareceu o cara aí Ai, ai Mas isso Isso é meio Isso é meio paia, mano Ó Ele provavelmente Pelo que eu vi ali Ele deve ser um Oni, né, mano Provavelmente ele deve ser um Oni Bom Eu acho que é isso que ele Que ele pega e fica fazendo Bom, de qualquer maneira Ele pelo menos me ajudou ali E a gente conseguiu A respiração, né, mano Eita Agora eu tenho habilidade, hein Ah, né Não adianta jogar em servidor público Rapaziada Que sempre vai ser isso Bom De qualquer maneira Eu Eu Pera Ó Respirando Nossa Eu ataco muito mais rápido Ah Moleque Eu tenho habilidades Nem acredito nisso Nossa Eu tenho que derrotar Nossa, mano Pelo menos agora eu tenho habilidades Nossa Eu nem acredito nisso Nem acredito nisso Nossa Pelo menos Tá bom Não matou Mas tudo bem Eu sei que acho que isso daqui tem como a gente É Tipo Isso daqui ajuda a gente a melhorar alguma coisa, né Eu não sei o certo o que Mas ajuda a gente a melhorar As coisas da nossa respiração E bom Eu acho que pra gente poder Meio que pegar as respirações Assim A gente tem que chegar E fazer igual eu tô fazendo Tipo Cumprir as missões E tudo Pelo menos a gente conseguiu A respiração É Pera Essa daqui é qual a respiração Da borboleta Eu não sei Eu não lembro exatamente Qual que é a da Kuchu, mano Então assim Faz um tempinho que eu não assisto Demon Slayer E é normal a gente dar uma esquecidinha, tá Então ó Deu uma upada aqui Enfim É a da borboleta Enfim, mano Ah, tô feliz, cara Tô feliz A gente tem A respiração Da Tchernobyl